Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Dulce Penha e convido você a se inscrever. Toda semana eu trago um modelinho diferente. Hoje nós vamos fazer esse agasalho para pincher. Então, vão vir alguns tamanhos aí. O zero, que é bem pequenininho, depois vem o RN, o PP, o P, o M e o G. Sempre na descrição do vídeo eu deixo um tamanho para vocês, tá bom? E quem quiser adquirir a grade completa, é só clicar no link aí na descrição do vídeo. Esse agasalho, ele tem bolsinhos aqui atrás, tá? Não é porque é pequenininho que a gente não vai caprichar aí. Gente, esse daqui eu fiz com plush, plush azul marinho, esse creme e a frente dele vai ser assim, tá? Então, eu trouxe esse de plush, esse aqui já é um moletom, esse também é um plush, esse é o RN, gente, olha que pequenininho que é. Esse daqui é uma malha, de malinha, e esse também é de moletom, todo de uma cor só. Então, bora lá para o passo a passo. Bom, antes de ir para o passo a passo, eu vou trazer uma versão feminina, porque ele é uma versão masculina, porém, para a fêmea dá tranquilo também. É que o masculino a gente deixa aqui mais curtinho para não pegar no xixizinho do pet, tá? Então, eu fiz um aqui, ó, na versão feminina e fica bonitinho também, dá para usar para os dois. Os recortes que eu vou fazer aqui, vou mostrar o de macho, mas eu vou dar um truquinho aqui para vocês, para as fêmeas, tá? Então, o capuz eu vou cortar duas vezes o tecido principal, aqui eu estou usando moletom, e para o forro vocês podem usar qualquer malha, tá? Mas eu estou usando aqui um fleece vermelho, porque eu quero fazer um agasalho esportivo. Para o bolsinho, quero fazer o bolso da mesma cor do forro do agasalho, do capuz. Então, eu vou cortar aqui uma vez no tecido principal, e estou cortando uma vez no forro. O forrinho eu estou usando tricoline. Pessoal, se vocês não quiserem pôr forro, é só vocês aumentar. Quando vocês forem cortar o bolso, vocês deixem uma margem de costura para fazer a barrinha. Pode colocar só um só. Eu gosto de colocar forro para facilitar a vida da gente, tá? E aqui, ó, é a parte das costas, onde vocês vão cortar uma única vez. A parte da frente. Então, essa é para machinho. Vem assim, ó, com essa curvatura. Se vocês forem fazer para fêmea, é só cortar mais reto aqui. Aí, vai cobrir melhor a barriguinha dela ali para aquecer. E também, duas vezes, a nossa manguinha, certo? Agora, eu vou trazer algumas coisas que a gente vai fazer esse agasalho esportivo. Opção aqui para vocês, tá? Então, isso aqui é um punho de malha ou moletom. Esse é um punho de moletom. Eu vou usar um pedacinho, tá? Então, eu tenho esse retalhinho aqui. Vou utilizar ele. Vai ser bem pouquinho mesmo, então, não utilizo muito. Vou usar também esses adesivos. Eu comprei lá na 25, acho que na Jolie Brás, se eu não me engano. Na 25 de março, ou no Brás. Fui no Brás. Tem bancas que vendem na esquina. Então, você vai comprar uma cartela lá. Depois, você vai cortar e transferir com um ferro mesmo, tá? Então, depois eu recorto um. Outra coisa que eu vou utilizar são essas fitas de gorgurão que encontra na Shopee, tá? Então, vende por rolinho, assim, cerca de 20 reais. Vem 25 metros, uma coisa mais ou menos desse jeito aí. Mas é uma fita de gorgurão com listras. Então, vocês podem escolher a cor preferida de vocês que combine para usar para a gente fazer essa peça. Aqui, ó, nós vamos começar a trabalhar nas manguinhas. Então, as mangas, eu vou colocar a fitinha. Porém, não coloca no meio, tá, gente? Aqui fica mais na parte da frente e acaba escondendo esse detalhe. Então, quando vocês forem colocar, pega essa parte aqui, ó, que é das costas, que é esse lado maior aqui. E divide, assim, ó. Não tem um lado exato, assim, a quantidade exata. Mas, porém, deixa dividido só nessa curvatura aqui. Porque quando a gente coloca no pet, vai aparecer. Se vocês colocar muito aqui na frente, vai esconder, vai ficar por baixo do pet. Então, vocês vão aqui, ó, marca direitinho, coloca em linha da cor em cima e embaixo, por exemplo, eu tô colocando preto em cima e embaixo eu tô deixando a branquinha mesmo. Olha, só venho aqui, ó, faço isso. Ó, tiro a quantidade ali pra não desfiar. Então, eu deixo um pouquinho a mais, um pouquinho a coisa e volto aqui, ó, e retrocesso novamente. Então, aqui está a manguinha. Depois, eu vou medir a outra da mesma forma. Deixando a quantidade que eu deixei desse lado, eu deixo do outro também. Com as duas já feitinhas, vou reservar pra levar lá na overlock. Vou fechar o bolsinho. Então, esse lado mais peludinho eu deixo pra dentro. Porque é o lado direito. Vou pegar o meu tricolinho também. Vou colocar por cima, assim, ó. E eu vou costurar toda a extensão. Deixando apenas essa abertura aqui. Olha aqui, pessoal. Peguei o meu bolso. Não costurei ainda aqui em cima, tá vendo? Deixei essa abertura, porém, eu dobrei pra dentro assim, ó. Pra não aparecer, eu vou posicionar ele aqui já com essa dobrinha. Pra mim ver até onde eu posso colocar a minha estampa. Então, eu tiro uma aqui. Essa do Brás, ela vem com esse plastiquinho por cima. Então, a gente tira a estampinha. Destaca, assim, do papel. Coloca aqui no meio, centraliza. Evita, assim, deixar muito próximo onde vocês vão costurar. Pra não pegar na costura, tá? Ó, coloquei em cima, o ferro está quente. E eu... Prenso em cima, assim, ó. Alguns segundinhos. Deixa eu ver se o ferro está bom. Ainda está um pouquinho frio. Tem que estar bem quentinho. Não muito quente pra não derreter, né? Porque, às vezes, se o ferro estiver muito quente, ele acaba enrugando um pouquinho esse plástico. Ele suporta bastante calor. Mas não o extremo, sabe? Ó, ainda ele está frio. Aqui, ó. Agora, deu uma esquentada boa. Deixa eu apertar mais um pouco, pessoal. Acho que agora foi. Olha. Então, ele vai ficar assim. Aí, a gente deixa ele bem certinho lá. E agora, a gente vai costurar. Nós vamos pegar agora as costas. Vamos vincar aqui, ó, o meio. E vamos colocar o bolso. Então, com ele abertinho aqui, nós vamos posicionar ele mais abaixo. Porque tem o capuz aqui. Então, a gente precisa também alinhar, né? Alinhou aqui, certinho. Então, sobrar esse pedacinho aqui pra gente fazer uma mini barrinha ou colocar o punho também, se vocês preferirem. Alguns meus ali estão com punho. Esse eu vou fazer uma barrinha, tá? Então, olha. Posicionei aqui certinho. Posso subir até mais um pouquinho pra não me atrapalhar na hora de fazer a barra. Tá certinho aqui, ó. Já venho com ele. E já vou costurar, ó. É esse pedaço que nós deixamos sem costura. Já dou um retrocesso ali pra ficar bem firme. E venho trazendo, gente, ó. Até aqui o finalzinho. Chegando aqui, nós vamos tirar ele. Linha da cor do bolso. E aqui embaixo, sempre também, da cor da roupinha. pra não aparecer. Agora, nós vamos pegar aqui na lateral, deixando o espacinho aqui do bolsinho pra aparecer. Ó, retrocesso. Vamos até aqui. Abaixa a agulha ali, levanta o calcador e vamos acertando. Ó, agulha abaixada, aí a gente consegue levantar o calcador. Acerta bem e, ó, retrocesso também no final. Aí, tira o excesso de linha e olha que bonitinho que fica o bolso e por baixo também. Aqui, ó, eu vou pegar a parte da frente, vou unir o ombrinho com o ombrinho. Retrocesso no início e no final. Já aproveito e faço o outro lado, o outro ombrinho. Ó. Então, com o ombrinho unido, eu vou lá no overlock agora, passar o overlock aqui e overlock na barra. Ah, não, né? Na barra não, gente. Desculpa. Esse não vai ter barrinha. Esse daqui a gente vai colocar o punho. Vamos lá, então, na overlock. Bom, aqui, pessoal, eu vou passar uma overlock na barrinha pra dar o acabamento. em seguida, eu vou precisar de um punho pra barra, tá? Então, o punho desse daqui, ele vai ter cinco centímetros. Esse é o G. Eu vou fazer com cinco centímetros. Como é só um pedacinho aqui de punho, o que que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui meço cinco centímetros. Ó, medir os cinco centímetros, eu vou cortar ele. É só um pedacinho. Não é muita coisa. Aqui até cortei, olha, uns nove. Então, é cinco por nove, tá? Mas não vou precisar de todos esses nove. É que eu corto um pedaço, depois eu venho aqui, ó, encaixo aqui na barrinha, ó. Tá vendo? Pegar a barrinha na parte da frente, encaixo ali certinho, coloco e venho esticando, ó. Estico. Pronto. Saí do outro lado, vou tirar o excesso, ó. nem usei os nove totalmente. Sobrou o que aqui, ó? Dois centímetros. Então, não foi totalmente os nove. Então, ele vai ficar desse jeito aqui a parte da frente. E agora, vamos colocar as manguinhas. Então, vamos fazer aquele esqueminha, né? Aqui é costa, onde tem essa curva maior e aqui é a frente. Vou pegar aqui, ó, a parte das costas, cava a costa e vou colocar aqui, ó, certinho em cima e vou trazendo até sair do outro lado que é cava a frente. Olha, coloquei ali certinho e venho trazendo. Vou ajudando, ver se preciso puxar um pouquinho ou soltar. Então, vocês vão baseando até sair na pontinha aqui, ó. Tá vendo? Essa ponta é o final da cava da frente. Ó, como que vai ficar. Pessoal, olha a costura da minha máquina, tá? Então, ela é ponto cadeia. Ela tem uma costura boa, então, eu não preciso passar lá na reta. Mas, se a máquina de vocês puxar assim e aparecer a costura desse lado, eu peço pra vocês voltarem lá na reta e passar uma costura de segurança aqui pra ficar melhor, tá? Então, ela vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, como eu estou começando com a frente, eu vou encaixar aqui, ó, a parte da frente da manga. e venho trazendo. Olha, eu vou aceitando. Então, aqui já temos frente, posta, colocada, as manguinhas colocadas e a parte das costas. Eu vou vir aqui, ó, colocar ele todo pro lado avesso. Vou unir aqui as mangas por debaixo da cavinha dessa maneira aqui e vou trazer ela aqui, ó. Vou começar daqui de cima. do outro lado, ó, junto aqui e aqui também. E aí então, ela vai ficar desse jeito. Eu vou pedir pra vocês pegarem a parte do pescocinho frente vocês vão dar um pique vamos fazer a mesma coisa do outro lado das costas, tá? Então, costa um pique e frente um pique no pescocinho. aqui, ó, nós vamos reservar ela e vamos fazer agora o capuz, tá? Então, olha que legal que fica com a listra voltada pro lado da manga na parte das costas, olha. Então, quando vai pôr no pet vai aparecer. Aqui eu vou pegar as duas manguinhas as duas soquinhas principal e essa vermelhinha aqui. Olha, eu vou virar uma pro lado direito vou pegar essa de moletom e vou encaixar aqui, ó direito com direito pra dentro unindo as costuras da testinha ali, tá? Então, vem até o final aqui, ó e passa a costura na parte da frente. Feito isso nós vamos virar pro direito, tá vendo? As duas costuras bateram aqui a gente vira ela totalmente pro direito e aqui aonde vai no pescocinho nós já vamos unir pra ajudar a gente na hora na hora de colocar o pescocinho ali ó pessoal então a minha toquinha já está pronta vou fazer assim, ó vou pegar ela aqui aqui, ó nesse pedaço aqui as costas eu vou encaixar aqui aonde as costas e venho trazendo ó eu trouxe ela veio até aqui então a gente vai fazer um cruzamento nela aqui ó vem costurando certinho arrumando tudo no pescoço direitinho a hora que chega aqui coloca as linhas viradas toda pra fora ali e vai fazer esse cruzamento ele é cerca de meio centímetro centímetro então depende aí o quanto você costurou né? se você usou um centímetro vai ficar maior aí depois disso, ó a gente vira pra fora e o capuz vai ficar assim então não precisa de acabamento ali no capuzinho vai ficar desse jeito aqui, tá? bom, aqui eu ia explicar assim pra vocês ó vocês vão passar overlock aqui e lá na reta e fazer uma barrinha e pronto, tá? ou vamos colocar um pedaço de punho deixa eu cortar aqui um pedaço de punho que eu vou mostrar dessa maneira também, né? pra ajudar vocês caso vocês queiram esse tipo de acabamento a gente vai cortar aqui um pedacinho de punho cerca de uns 4 centímetros a gente vai dobrar 4 centímetros e meio ó porque a gente vai dobrar e vai costurar aqui então vai sobrar um pedacinho legal ó vocês vão vir por dentro tá vendo? aqui eu dei o acabamento vocês vão vir por dentro e vão pegar a costura que dá união entre frente e costa e vocês vão colocar o punho assim ó viradinho, tá? vai ficar esse biquinho e nós vamos colocar aqui no calcador com esse biquinho olha deixa eu virar a câmera pra vocês verem então gente ó eu coloquei tá vendo? o biquinho já tá saindo ali ó eu venho aqui ó isso é pro lado direito que eu faço venho trazendo ó se não é só fazer uma barrinha mesmo e tá pronto também olha vem trazendo aqui chegando desse lado onde tem esse punho vocês vão fazer a mesma coisa ó vocês vão virar ele pra fora assim acertando ó e vem trazendo a hora que vocês chegarem aqui no lado de dentro do avesso vocês vem trazendo e puxa pra fora ó ó puxou pra fora ele vai dar o arremate e ele vai ficar desse jeito aqui ó e quando a gente virar a peça vai ficar desse jeito olha que bonitinho ó fica com acabamento bonito e ele viradinho ó pessoal agora eu virei novamente pra mostrar pra vocês ó então aqui é a manguinha a gente vai medir aqui quanto que deu essa manguinha olha ela fechadinha ela tá com seis então vamos fazer assim ó vamos pegar um pedacinho de punho aqui ó eu deixei uma tirinha né compridinha assim vou dobrar ele ao meio assim então vai depender muito da elasticidade desse punho esse aqui meu é bastante elasticidade e tô deixando ele ó então aqui tá na dobra com seis se ele fosse inteiro era doze e aqui eu tô colocando com quatro se fosse inteiro era oito então vou tirar ó o excesso então vou ter dois pedacinhos cinco centímetros de comprimento dois pedacinhos vou fechar ele aqui ó as duas laterais como eu disse no vídeo passado da fêmea do vestidinho o ideal é ficar bem justinho pra não sair nas patinhas deles que são bem pequenininhas ó vou dobrar ele assim e vou encaixar aqui ó embaixo da costura da cavinha do bracinho encaixando aqui eu vou pegar colocar os dois aqui ó costura com costura pra dentro e travei ele ali no calcador gente eles estão ali ó presos na costura então vocês vão abrir a manguinha tá vendo eu abri ela aqui coloco o punho por cima centralizo os dois tá depois que eu centralizei ó eu vou dar uma costurada bem devagarzinho parei e já vou virando novamente ó viro e puxo um pouquinho o punho pra ele ficar bem centralizado ó parei novamente então tem que ser bem devagarzinho pra ficar uma costura bem reta ó e vem trazendo ó parei se fosse um punho maior a gente fazia mais rápido mas como ele é bem pequenininho então o ideal é ir parando fazendo a curva aqui ó levantando o calcador pra ir acertando ó agora eu vou tirar e olha bem pequenininho gente ó não vai sair neles tá então vamos lá ao check up olha isso ó bem bonitinho olha o acabamento por dentro bem legalzinho né então tá tudo bonitinho as duas manguinhas aqui ó bem justinhas pescocinho tudo no ok tá gente eu espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.